O momento mais difícil é você dar o primeiro passo em relação a vou investir tudo isso nesse sonho. É se você quer ser dona do seu próprio negócio, né? Ser dona da sua própria carreira, ou se você quer sempre andar ali à margem. Então é isso que vai determinar isso, obviamente. E, né, condições, mas aí existem outras possibilidades, né? De empréstimo, essas coisas. Não foi o caso, mas pra quem eventualmente não tenha. E, assim, esse primeiro passo de vou ou não vou, tô tão bem aqui, gastando X por mês, ganho bem, não tenho tanta demanda de custos. Ô, cresço. Tá. Porque crescer dói, né? Dói, né? É uma coisa que realmente dói porque você sai mais da família, você fica mais ausente, tem que trabalhar mais porque os custos são maiores. Então esse primeiro passo realmente é o mais difícil.